E aí galera, só de boas? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Aline Riscado, mas pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece aqui e deixe seu like de gostei. Seu nome completo é Aline Campos da Silva, nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de outubro de 1987, com o nome artístico de Aline Riscado. Ela é uma modelo, atriz, bailarina. Ficou conhecida por ser uma das integrantes do grupo de dançarinas Domingão do Faustão e também por ser a garota papadana da cerveja Itaipado. Também fez parte do programa Pânico na Band e o filme Os Farofeiros, interpretando a personagem Ellen. Pânico na Band e o filme. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreva e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E assista aos vídeos que estão aqui na sua telinha. Beijos e até o próximo vídeo.